A partir de hoje eu não vendo mais fiada aqui, porque as contas estão aumentando e os caras não estão me pagando, não consigo lavar uma língua. Ei! Ei! Tem 5 cervejas a sua aqui! Bota pra gelar! Quando eu voltar eu passo aí tomo! Bota pra gelar! Bora aí, Juarez! Diga quem que foi confirmado botando boneco lá no bar? Quem eu? Cão em dia em Jerusa. Acredito não, estou lá no bar. Mas menino, não sei o que que você viu. Deixa ela chegar aqui que eu vou dar as contas dela. É coisa... Faz sério, parece que não tem nada com a vida. Tem homem lá, tem. Tem um bocado, tudo da velar, uma de margem lá lá dentro. Deixa ela chegar aqui, deixa, deixa. Já vou, viu? Obrigado, vai lá! Oi Juarez! Opa! Cartilha de cachaça e de cigarro é essa? Você não tem jeito, não. Só faz duas semanas que você está aqui, disse que ia para a casa da sua mãe, já está no bar bebendo. Feito, arruma de macho, arruma de macho lá. Juarez, quem vai fazer aqui é você! A gente tem a minha volta para a minha casa. Aqui eu não quero... Eu vou ficar aqui mais você! Eu vou ficar aqui mais você, Juarez! Eu vou ficar... Abre essa porta Juarez! Eu vou ficar! Eu vou ficar! e o pé não foi amarrado 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 olha aí, olha aí ninguém quer ser confirmado de botar um boneco lá no bar quem, oh? Candinha e Jerusa acredita não, estou lá no bar deixa ela chegar aqui que eu vou rodar as contas dela vai correr todas as farceiras parece que não tem ela com a vida tem homem lá, tem deixa ela chegar aqui, deixa já vou, viu? obrigado, vai lá oi Juarez opa cartilha de cachaça e de cigarro é essa você não tem jeito não, só faz duas semanas que você está aqui disse que ia para a casa da sua mãe, já está no bar bebendo, feito, arruma de macho, arruma de macho lá Juarez, quem vai fazer isso é você a gente tem a minha volta para a minha casa, aqui eu não quero que você eu vou ficar aqui mais você eu vou ficar aqui mais você eu vou ficar abre essa porta Juarez oi 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 Juarez